Eu mandei para ele e falei, PVC, é melhor chamar o CEO do Corinthians, o Fred Luz. Para resolver isso, entendeu? Chamam o CEO. O CEO que não tem sala no Corinthians, hein? O CEO não tem sala para trabalhar. Não sei se o PVC tem essa informação em relação ao Fred Luz, mas ele tem despachado tudo na sala do Marcelo Mariano, que é um dos nomes citados aí no caso Vaidebete. Isso tem gerado polêmica lá no clube também. Já estão questionando já a autoridade do Fred Luz, já que ele tem trabalhado na sala do Marcelo Mariano. Domi, agora eu vou embora. Não, calma. Você solta a bomba e sai correndo. Por que não tem sala? Como assim não tem sala? Porque não arrumaram uma sala para ele trabalhar. É incrível. O homem que foi contratado para organizar o clube não tem uma sala para trabalhar. Por enquanto, foi colocado na mesma sala que o Marcelo Mariano, que é o diretor administrativo, que junto com o Augusto Tamelo sofre uma pressão enorme no clube, por estar envolvido aí na questão da Vaidebete. A gente lembra a matéria do Juca, que cita o Mariano, que autorizou o pagamento da comissão. Enfim, aquela coisa toda sem a presença do diretor financeiro do clube. E ele está trabalhando na sala do Marcelo Mariano. Agora, vamos aguardar se vão arrumar uma sala. Mas é até algo curioso. O homem que vem para organizar o clube não tem nenhuma sala para organizar o clube. Não faz o menor sentido, Samir. Como que não tem uma sala ali dentro? Não tem nenhuma outra sala disponível? Essa notícia aí achei esquisita. É, mas é super verdadeira, esquisita. Porque o Corinthians anda esquisito, né, o Domi? Mas é exatamente isso que tem acontecido. Ele tem despachado tudo da sala do Marcelo Mariano. E algumas pessoas estão questionando lá dentro que se ele tem trabalhado na sala do Marcelo Mariano, o Marcelo Mariano, que muita gente não gosta do trabalho dele no Corinthians, pode estar interferindo. Existem já esses questionamentos, né? Já que trabalham na mesma sala, né? Uma sala emprestada. O negócio está feio, Domi. Essa é a verdade. PVC, que história é essa? O cara, um CEO que chega lá, exatamente como você falou, para arrumar as coisas, não tem uma sala para ele sentar? Eu acho que passa pelo problema do fato de você não ter o cargo de CEO no Estatuto do Corinthians. Ah, mas não é justificativo. Tira as vassouras, limpa, coloca uma mesinha. Precisa ser um salão, uma salinha. Uma salinha do presidente, né? O certo seria colocar na sala do presidente. O certo era tirar o presidente e colocar o prédio de luz no lugar do presidente. Ó, Samir, essa daí foi demais, hein? Depois você atualiza, gente, essa história da sala, que eu fiquei cabreira com essa história aí. Que confusão, nossa senhora. É, mas é algo que está rolando entre conselheiros, dirigentes. Todo mundo tem feito esse questionamento lá. Vamos aguardar, né? Como é que o Fred vai acender a luz se não tem nem sala? Tchau. Tchau, tchau. Um abraço, tô falando. Professor, o Antônio mandou mais uma mensagem aqui no Superchat. Dom Diego é o Zorro disfarçado no antigo seriado. Você lembra disso, Professor? Ah, eu lembro de assistir o Zorro, mas eu não tenho o domínio do roteiro do Zorro. Eu prefiro uma opção smart. Antônio, pode mandar uma mensagem aqui normal, explicando o seriado que a gente não conhece. Eu não conheço, pelo menos. Conhece, Danilo? Não, também, não sou muito ligado no Zorro. Eu acho que deveriam fazer um seriado sobre esse Corinthians. Se bem que iam achar o roteiro muito louco, né? Falando, ah, não é possível. Não tem uma mesa pro cara. Não, mas vai ter, você vai ver. Não sei se vai ter seriado, alguma reportagem especial em breve vai sair. Porque tudo o que falam é que quando sair a investigação da polícia é uma avalanche. É uma avalanche. Ontem eu ouvi essa história que, olha, se prepara. Falou assim, os jornalistas vão trabalhar bastante quando a polícia começar a entregar as primeiras conclusões das investigações que eles têm feito. Quebraram um monte de sigilo e etc. Tem muita coisa aí que estão prometendo. Tem até agora milícia digital, PCC, está tudo envolvido. Que loucura. Vamos rodar a prancheta, PVC? Você pegou ela aí? Está na mão? Está na mão. Está na mão. Para a gente falar desse Vasco que venceu o Atlético 2x1 de virada e vai com vantagem para o jogo decisivo. Marcação, bloco médio, baixa os laterais, os pontas, marca na ponta, deixa o Paê livre com o Verrete e o Paê está jogando bem. Está batendo na bola bem, como diria Romulo Mendonça. Está batendo gostoso na bola. E ele faz um 4-2-3-1 quando tem que atacar. Só que esse 4-2-3-1 ainda vira um pouco mais, porque o Piton desce com muita liberdade pelo lado esquerdo. A base de sustentação do Rafael Paiva é esse sistema defensivo, mas sem ser covarde. Não é um time que atrase a marcação o tempo inteiro. E veja como tem saída para o Corinthians. Você faz a sustentação defensiva e a escape rápido. O Puma dá sustentação na defesa. O Piton escapa pelo lado esquerdo junto com o Paê e com o Verrete. E deixa o lado esquerdo do Emerson Rodrigues entrando pelo lado. O Emerson Rodrigues muito vaiado no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense na segunda-feira. Mas está fazendo gol, contribuindo à medida em que avança, já que o Adson está machucado. E o David também. E com o Adson e o David machucados, mesmo assim, o Vasco consegue a sustentação. Firme na defesa, rápido para sair para o ataque. O Rafael Paiva tem 16 jogos pelo Vasco. 9 vitórias, 3 derrotas. Das 9 vitórias, 3 de virada. Nenhum time ganhou tanto de virada quanto o Vasco, desde que o Rafael Paiva assumiu no dia 22 de junho. Já pode cantar a musiquinha, Danilo? É o time da virada. Como é que é? O Vasco é o time da virada. O Vasco é o time da virada. O Vasco é o time do amor. Olha só como merece o like esse programa. PVC de Corintiano hoje e Danilo de Vascaíno. É, eu de Vascaíno é mais fácil, né? Quase a mesma coisa, Vasco e Palmeiras, né? Você sabe que essa música do time da virada, quem levou para o estádio primeiro foi a torcida do Vasco em 78, levando uma adaptação do Samba e Enredo da Beija-Flor, que ganhou o Carnaval de 78, que era a invenção do mundo na tradição Nagô. A invenção do mundo... A invenção do mundo... Primeiro o Samba e na sequência transformou, adaptou o Samba e o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, no ritmo do Samba e Enredo da Beija-Flor. Na minha infância, eu lembro disso muito na torcida do Santos, porque o Santos adaptou do Vasco e o Palmeiras imediatamente copiou também. Então, em 79, já tinha torcida do Palmeiras também cantando isso. Mas nasceu do Samba e Enredo, campeão do Carnaval pela Beija-Flor em 78. Olá, muito legal, não sabia dessa. Muito bom. Vamos colocar na nossa conversa a Lívia, porque ela fez uma matéria justamente sobre um assunto que a gente estava falando ontem, PVC, sobre como foi o atendimento ao esquerdo no Morumbis. Lívia, bom dia para você. A Lívia falou com vários médicos e especialistas e descobriu que o atendimento poderia ter sido mais eficiente. É isso, né, Lívia? Bom dia. Bom dia, Domi. Bom dia, Danilo. Bom dia, PVC. Bom, a conclusão, na realidade, é que após o primeiro atendimento ali, já no gramado, e é importante a gente ressaltar isso, porque nesses casos, cada segundo conta. Então, o esquerdo, ao momento que ele vai ao chão, que ele tem esse primeiro sintoma, que é muito já caracterizado de pessoas que estão sofrendo uma parada cardiorrespiratória súbita, uma parada cardíaca súbita, ele deveria ou poderia ter sido atendido com um disfibrilador, que é um disfibrilador inteligente. Ele chama DEA, né, é portátil, ele está sempre disponível ali no gramado. Os médicos, tanto dos clubes, quanto também dos médicos que estão ali no atendimento dentro do gramado, eles têm esse treinamento para poder utilizar, e ele pode facilitar esse diagnóstico de arritmia. Só que o que aconteceu? No momento em que os médicos, os socorristas, chegam ali para aquele primeiro atendimento do esquerdo, eles interpretam que a situação do esquerdo não é cardíaca, mas sim neurológica. O que pode, né, realmente causar uma confusão, porque a convulsão que ele estava sofrendo ali no gramado já era um indício, né, de que ele estava tendo uma questão cardiológica, mas como a interpretação dos médicos foi que ele estava se debatendo muito, que era uma convulsão muito violenta, digamos assim, eles acreditaram que podia se tratar somente de um quadro neurológico e não aplicaram ali o protocolo completo de parada cardíaca que está no manual da FIFA. Então, esse é um ponto que fica aí, né, na discussão. Então, assim, esse aparelho que poderia ajudar a identificar uma arritmia e também prevenir ali uma parada talvez fatal, né, que foi o que aconteceu com ele, que causasse muitos danos neurológicos, não foi utilizado. E aí, isso seria a responsabilidade da equipe médica do Morumbis, né, Lívia? É, e também parte dos socorristas, né, porque isso é algo que é instruído, né, e também precisa ser, uma vez que está acontecendo uma emergência médica, tem algumas hierarquias, digamos assim, dentro do gramado, né, então, quem vai definir o primeiro atendimento ali é o médico do clube, né, e aí você tem uma pessoa da organização da Comebol, obviamente você tem os socorristas, né, os paramédicos que vêm com a ambulância, mas existe uma hierarquia desse atendimento, e naquele momento da hierarquia, ninguém tomou essa decisão de usar o DEA, e isso, a gente não tem como saber como que foi esse debate ali, até porque tudo aconteceu muito rápido, né, como a gente pode ver, mas pra uma situação de, acho que deterioração neurológica, né, o tipo de lesão cerebral que o esquerdo teve, é que ele ficou mais de cinco minutos em parada cardíaca, né, então, assim, ele não estava recebendo oxigenação no cérebro, e por isso a lesão foi tão grande e irreversível. Tem duas mensagens aqui, pra ver se eu vou passar a bola pra você, ó, do Júnior falando, mas o manual é médico, não da FIFA, é o manual médico adotado pela FIFA, né, tem que ter um padrão sendo seguido em todos os estores. E história em cores de sempre procurando um culpado. Não é o caso, história em cores, a gente não está procurando um culpado, a gente está analisando o que poderia ter sido feito melhor pra quem sabe evitar uma morte, e assim, nos próximos casos, a gente consiga agir, talvez, mais rapidamente, ou mais, de forma mais eficiente, PVC. A gente não sabe, obviamente, o que teria acontecido se a gente tivesse usado esse aparelho que a Lívia trouxe, mas nos próximos casos, a gente precisa saber se seria necessário ou não usar, certo, PVC? É, eu acho que tem uma coisa aqui, porque se foi um erro médico, é um erro humano. E aí, vamos voltar pra que a gente vinha falando ali desde o início do caso. A minha impressão, Lívia, é que, diferentemente de 2004, no caso do Serginho, quando o que falhou foi o equipamento, se diagnosticou que havia falta de distribuidor, que havia ambulâncias sem aparelhos, e que isso atrasou o atendimento do Serginho, a ponto de ele ter morrido no hospital uma hora depois de ter caído no gramado do Morumbi, desta vez, o que parece, o teu relato, quero que você diga que eu estou certo ou estou errado, o que parece é, o Morumbi tem todo o equipamento, então, houve um erro humano, porque o erro humano, o piloto caiu com o avião três semanas atrás, quatro semanas atrás, se foi um erro de equipamento, é uma coisa, se é um erro humano, o erro humano, o avião, no caso, não cai por uma falha só, Neste caso, a falha humana pode ter atrasado o atendimento adequado ao jogador, e pode ter sido fatal, mas não está se discutindo a falha do equipamento no Morumbi, está se discutindo a falha humana dos médicos e socorristas. É, e agora é aquilo, a Comebol vai usar o caso do esquerdo como um objeto de estudo, inclusive numa matéria também que a gente publicou essa semana, traz esses detalhes de como a entidade utiliza esses episódios, esses casos, e obviamente esse, por ser um caso fatal e muito grave, ele vai ser acariado, vai ser, precisa acontecer, e vai acontecer essa análise em cima do caso, essa revisão. Mas o ponto aqui é assim, não é nem se houve uma falha, ou se a questão da interpretação médica, os fatos são, existia ali o DEA, esse distribuidor automático externo, que consegue, além de identificar uma parada cardíaca, identificar também arritmias, então ele pode ajudar na prevenção, ou melhor, na prevenção não, no diagnóstico mais rápido do quadro clínico do paciente, ali que está sofrendo alguma situação cardiológica, e a partir daí, as decisões médicas, né, são tomadas com essa informação. Então, a gente ouviu um médico cardiologista, cirurgião cardiologista, que é colunista do Viva Bem, e ele explicou isso, o Edmo, né, o doutor Edmo falou que a primeira coisa que se deve fazer, inclusive, até para poder evitar qualquer tipo de confusão com um quadro neurológico, é aplicar o DEA, porque ele vai te dizer ali na hora se tem alguma coisa ou não. Ele não aplica o choque de desfibrilador imediatamente, não é assim, você não precisa colocar o desfibrilador e dar um choque na pessoa assim que você coloca, né, as duas pás em cima do peito. Ele vai te falar o que está acontecendo no coração, se tem uma arritmia, se tem uma parada, e a partir daí tomar essa decisão neurológica se torna muito mais fácil, porque se o coração dele estivesse funcionando normalmente, aí sim, ah, então se trata de, não sei, talvez um quadro neurológico, uma epilepsia, uma crise de epilepsia, pode ser que ele tenha tido um choque que não foi visto. Então, assim, todos esses pontos são importantes, mas assim, o protocolo da FIFA diz que uma pessoa caiu dentro do gramado, não teve nenhum choque, ou bateu a cabeça, qualquer coisa do tipo, a gente precisa tratar como se fosse uma parada cardíaca súbita, porque se trata de um esporte que o esforço físico, a exigência cardiovascular é muito alta. Olívia, alguém do Morumbis ou do Departamento Médico já se pronunciou? Na realidade, o que a gente tem são as informações oficiais, né, porque até agora a gente ouviu o médico responsável, né, pela organização ali da Comebol, o doutor André Pinelli, que estava ali, ele fez toda a... Antes, né, do jogo, ele vai lá, checa se todos os equipamentos estão funcionando, se as ambulâncias estão funcionando, então, assim, tudo estava nos conformes. E aí, a informação que a gente tem do próprio doutor André Pinelli é de que não foi usado o DEA. E a partir daí, agora é aquilo, né, existe uma cariação e isso é uma coisa que a gente vai ver em relatórios, não é agora, né, a gente não vai ter uma resposta imediata sobre isso, porque existe um passo a passo a ser seguido.